Mantequela, agradecerá também uma vez mais a tia Florinda, não é? Foi aqui parte do júri e ao quadro, volta para a semana. E a flor da pessoa não beijou qualquer? Para todos, beijou para todos. Fada, prato. Muito bem, obrigada, visita. Agora sim, vamos nos juntar aqui, ao mantequela. Mantequela, esgotar. Não tem que acabar com a lenção, mas vai tudo bem. Aonde está agora? O coração. Não tem que acabar com a lenção, não tem que acabar com a lenção, não tem que acabar com a lenção. Não tem que acabar com a lenção. Está em frente de desenvolvimento. E o resultado da temperatura? Sim, sim. Não tem que acabar com a lenção. Não tem que acabar com a lenção. Não tem que acabar com a lenção. Então, a lenção vai nos juntar aqui. Não tem que acabar com a lenção. 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 Eu acho que eu sou da festa. Eu tenho uma festa que eu fiz aqui. Eu tenho uma festa. Eu tenho uma festa. E beija, beijo técnico. Tudo beijo técnico. Mas a modelo não é fórmula pra mim. Não. Não. A gente é namorado. Tem uma crédito. Eu estou com isso. Eu estou falando embaixo. Eu estou falando de um alto. A gente tem muitos anos. Bem, nós estamos a dizer bye-bye, eu estou a dizer bye-bye, a Elvânia também, a equipe a todos no final do sábado. Próximo sábado estaremos no Congresso, todos com um novo comportamento específico. Atenção, não é? Não se manda parabéns. O mundo fez, a Boda precisa de todos os seus filhos a trabalhar e com todos os envolvimentos da nação. É pra só você dizer bye-bye, já sabe, próximo sábado estamos de volta. Um beijinho para os outros, que é muito bonito, vamos ver a música, para o chai Xetekema! Música Amém. 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 Amém.